Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus e um bom dia! Acaba de começar, amados, o melhor dia da sua vida. Eu vou orar para consagrar o seu dia ao Senhor e abençoar o seu dia, tá? Mas antes nós vamos ler o Salmos 23. Tudo que estiver nesses Salmos, assim venha ser, sobre o seu dia e sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? E você que está já no canal há algum tempo, você que é obreiro do canal, compartilhe essa live com o máximo de pessoas que você puder. Essa oração, aonde chegar, pessoas serão abençoadas, tá? E você que é novo por aqui, nós queremos cuidar de você, queremos ser profeta de Deus na tua vida, mas para isso é necessário você se inscrever no canal. Se inscreva no canal, clica no sininho, clica na palavra todas e aí vai chegar as notificações até você todos os dias, amado. Eu coloco sete orações por dia, elas vão chegar até você e elas chegando, a sua vida muda, a sua vida é transformada, tá bom? Nós estamos de jejum já há 20 dias, 20 dias, 20 dias de jejum. E já estamos subindo no monte há 36 dias. É forte, amado. São 40 dias de campanha subindo o monte em prol da justiça, né? Estamos orando meia-noite e três da manhã para abençoar e abrir todos os seus caminhos. Muitas pessoas estão sendo abençoadas e certamente você também, certamente será, tá bom? Então se inscreva no canal, se inscreva no canal. Se quiser que eu leve a foto, o pedido no monte, é só você mandar que a gente leva para o monte para a oração. Se você quiser mandar o seu nome completo, você que é ofertante da obra de Deus, é dizimista, manda, que eu vou colocar no óleo santo de Israel para abençoar mais a sua vida ainda. Vamos ler o Salmos 23? Repita comigo, por favor, aonde você estiver, essa leitura, porque é muito forte. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em passos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veretas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Pega o seu copo com água, pai, consagra esse copo com água. Coloca nesta água poder, virtude, unção. E quem beber desta água seja curado. E eu peço ao Senhor que também quebre toda maldição, pai. Quebre toda maldição, seja ela proferida, seja ela hereditária, seja o mal que foi feito pela mão do homem, numa encruzilhada, numa mata virgem, na cachoeira, no cemitério, bruxaria, magia negra, macumba. Meu Deus, desfaz todo este mal. Faz a vida dessa pessoa andar pra frente. Faz as coisas começarem a dar certo. Tudo que está bloqueado, amarrado, parado, trancado, seja agora livre. Em o nome de Jesus, eu abençoo essa pessoa e declaro a quebra da maldição. Eu declaro a bênção sobre a vida dela, pai. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o dia dela seja um dia maravilhoso, abençoado. No nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Beba sua água e tenha um dia maravilhoso em nome de Jesus. Glória a Deus, tá? Olha, daqui a pouco, meio-dia, eu volto, tá? Orando com vocês ao vivo. Se preparem. Vai ter milagres, tá bom? Em nome de Jesus. E se você precisar de mim, você já sabe, né? É só chamar, que eu atendo aqui pelo WhatsApp e envio as orações se você precisar, tá bom? Fica com Jesus Cristo e saiba, você não está sozinho. Porque Deus, o nosso Deus, Ele está contigo pra te ajudar e te abençoar. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.